Mano, é hoje rapaziada, é hoje que esse jogo aqui me paga, porque se eu não ficar em primeiro ali no rank, eu não sou o Léo da Hornet, eu sou o Léo Mané, na moral mesmo. Vou começar o vídeo desse jeito aqui rapaziada, meu nome vai ser esse. Esse aqui é meu nome. Bom, como vocês podem ver, o teclado não mente, Léo gostoso lindão. Esse aqui é meu nome no jogo de hoje, lembrando, primeira vez jogando Slithero com um hacker. Isso mesmo, eu baixei um hacker aqui porque eu não consigo jogar esse jogo de criança comum, eu tive que apelar pra um hacker. Se vocês quiserem ver, quiserem ver eu jogando de hacker, mano, vocês avisam aí que eu jogo. Se vocês não quiserem ver eu jogando de hacker e falar que eu tô apelando, eu já desinstalo esse hacker aqui e esmurro esse computador que eu já tô jogando, tô me deixando bravo esse jogo aqui. Mas seguinte, tomara que pelo menos agora com um hackerzinho, que vai ser a primeira vez que eu vou jogar decentemente, tomara que agora eu pelo menos apareça na lista ali dos melhores do jogo, tá ligado? Porque até agora, mano, nada. Bom, vou posicionar a câmera aqui certinho, mano, com zoom ou sem zoom? Comenta aí também, mano, eu quero gravar mais vídeo de jogo pra vocês e eu às vezes fico me perguntando. Vou deixar sem zoom, se ficar muito aberto o editor, o editor vai dando aquele zoom fechando, demorou? Mano, seguinte, o hacker funciona como? Pra quem não achou o vídeo que eu instalei o hacker, você roda pra cima, ó, você consegue ter a visão maior, você roda pra baixo, visão menor. Ai, meu Deus, vira pra cá. Tá vendo? Ó, visão menor, visão maior. Baixei esse hacker aqui, um hacker de zoom, tá ligado? Então, mano, vamos jogar aqui então pela primeira vez, nossa primeira partida aqui no Slithero. Já falei demais, eu quero jogar. Eu não costumo ficar usando muito esse zoom do hacker porque eu baixei agora, hoje, faz pouco tempo atrás. E eu consigo ver o tamanho da minhocona, mano, olha o tamanho dessa minhocona. Mano, pensa numa minhoca grande. Misericórdia, se eu tivesse uma minhoca dessa ali, certeza que eu estaria lá no topo. Mano, esse jogo aqui... Oh, 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 roubei, roubei, roubei. Morri. Ah! De novo. Uou! Matei, matei, matei bonito, matei bonito. Fechou, fechou. Rapaziada, não é possível que nem de hacker eu vou dar conta desse jogo, mano. Eu vou ter que dar conta desse jogo aqui. Às vezes ele dá uma travada quando eu tô com aquele zoom porque ele pega muito o povo em volta, tá ligado? Eu vou ter que matar, mano. Eu vou... Gente do céu. Ui! Quase que eu morro. Coitado da minhoquinha. O que que eu fiz? Morri, mano, à toa. De novo, gente. De novo. Não, agora vai, mano. Na moral. Eu vou... Mano, eu vou aparecer no rank. Eu não tô de brincadeira mais. Ó. Não tô de brincadeira mais. Eu acabei de falar que eu não tô de brincadeira, mano. Aqui é sem brincadeira. Sem brincadeira. Tô de hack. Não vou dar moral pra ninguém. Você tá ligado, né? Ó. Sai fora. Isso aqui é tudo meu. Vai perder, ó. Perdeu, playboy. Perdeu. Sai fora. Tô nervoso agora. Respeita o meu nervoso. Vai. Fica quietinho aí que você vai levar um couro. Minhoquinha. Ah, não. Ah, não. Começando de novo. Agora eu vou ficar menos estressado. Vou jogar certo, mano. Senão daqui a pouco eu começo a murrar o computador aí. Opa, 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 opa. O tanto que tem aqui embaixo. Opa, opa. Ah. Ah, roubei. Sinto muito, mano. Sinto muito, mas eu roubei. Roubei, roubei. Mano, isso que é bom do zoom do hacker. Que você vê o povo que morre ao redor, tá ligado? Mano, vou dar uma aumentada aqui pra ver quem morreu. Morreu um cara ali, ó. Vamos pra lá. Opa. Ai, chegaram muito. Opa. Peguei um pouco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sai pequenininho, sai pequenininho. Opa, morreu um cara ali, morreu um cara ali. Vou circular, vou circular. Como eu fiz isso? Eu ia circular o cara, velho. Como? Ah, eu começo a me estressar nesse jogo. E eu tô no mil cento e oitenta e cinco. Isso não é nada. É pequeno, pequeno. Eu quero ficar o tamanho dessa minhoca gigante. Aqui, só a matéria que eu tava irritado. Vamos de novo. Mano, eu tenho que ficar, tipo, dessa grossura aqui, tá ligado? Eu tenho que ficar, mano, eu tenho que ficar enorme. Que eu tenho que tá paulada nos outros. Ó, eu vou pegar... Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ui. De novo, de novo. Ui. Mano, essa aqui é a minha chance. E esse grandão tá pensando que vai circular eu? Tô de zóio nele, ó. Tamanho da minha tela azul. Gente, é sério, mano. Eu vou imitar nessa partida. Vocês vão ver. Vocês estão comigo ou sem migo? Vocês estão comigo? Comenta aí. Tô comigo. Comenta, comenta. Comigo ou sem migo? Essa é... Ai, mano, morreu gente ali. Eu quero pegar. O quê? Eu passei metade do meu corpo no corpo do cara e eu morri. Eu morri. Eu? Eu morri. Editor, manda um replay rapidão naquela parte que eu entrei no meio do corpo do cara. Uau, olha o que eu achei. Opa, 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 opa. Tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Sai daí, sai daí. Mano, não é possível que nem de hacker eu vou dar conta de jogar esse jogo do cacete. Que joguinho do caramba, velho. Eu desafio você, mano. Ó, você aí, você que tá mais tímido e você acha que você é bom nesse jogo e tá falando Ah, nem de hacker ele é bom, nem de hack. Eu duvido. Eu desafio você. Desafio, mano. Desafio do lado da morte aqui pra você agora. Ó, você vai no primeiro link na descrição do vídeo. Você vai me seguir lá no Instagram. E você vai mandar jogando esse jogo pra mim. E vai me mencionar nos stores. Se você tiver nesse rank aqui, ó. Nesse rank. E você tirar print e mandar lá no meu Instagram. E você tiver aqui. Eu pago pau pra você. Você é foda. Você é o cara que consegue entrar no rank do eslitério. Porque eu, mano. Eu jogo essa bagaça. Eu não entro no rank. E eu baixei um hacker pra me entrar. Ganhar desse povo. E eu só morro. Ah, deixa eu ver. Toma. Então eu vou quebrar o seu monitor. Mano, tô sentindo que é agora. Matei uns caras aqui. Vamos ver. Opa! Vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa aqui. Aqui tá rolando. É aqui o esquema. Mano, eu vou ficar no rank, velho. Eu vou ficar a noite inteira jogando aqui. Até eu entrar no rank. Sério. Opa, eu que matei. Sai fora. Eu que matei. Sai, 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 sai. Eu que matei, seu fogabundinho. Eu que matei. O cara, quando eu mato o cara, o cara é meu. Minhoca dele era minha. Agora vai, mano. Lembrando, meu desafio é de verdade. Eu vou postar vocês no meu store. Quem me marcar, eu vou... Ai, não, eu não acredito nisso. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, não. Vou até dar um zoom aqui pra ver onde isso aqui termina. Meu Deus do céu. Quanto gosminha. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, velho. Ai, não. Deixa eu passar aqui. Não, não me atrapalha, não. Não me atrapalha, não. Opa. Deu uma cagadinha, mas é meu. É meu. Não. É meu. Meu, meu, meu. Deixa eu só pegar isso, velho. Por favor. Deixa eu entrar no rank. É tudo meu, mano. Eu omitei. Eu omitei. Esse é meu também. Sai fora. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Meu. Falei meu. Isso aqui tudo é meu. Mano, eu tô com 3 mil. É agora. Eu vou dar uma corrida daqui. Vou sair desse bolo louco. Vou pegar esse aqui que também é meu. Tá vendo? Vou dar uma... Uma olhada aí no mapa. Eu vou circular a gente agora, o bagulho vai ficar louco. Mano, olha o tamanho dessa cobra. Velho, é agora ou nunca. Duelo de cobra grande. E a minha tá no meio, porque a minha jebe é grande, fi. Agora vocês vão ver. Mano, tem eu de grandão. Tem essa da bandeira dos Estados Unidos. Tem essa preta com vermelho e tem aquela branca ali no canto. Mano, tem uma guerra de gigantes aqui agora. Sério, uma guerra de gigantes. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos de novo aqui nessa branca. Vai ver o que rola. Se não rolar nada, vai tentar nessa aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Vamos só subir aqui, ó. Ó, subiu outra cobra branca com vermelha. Ó, eu subi no rank. Tava no rank, mano. Mano, olha aí, olha aí. Ah, não acredito que sumiu. Não acredito. Editor, volta e coloca eu ali, ó, no rank. Só pra todo mundo ver que eu tava no rank, mano. Pra mim não sair com mentiroso. Eu tava ali, mano. O Léo gostoso, lindão, mano. Tava bem ali, velho. Acho que eu consigo circular essa aqui, hein. Ó, 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 ó. Ó lá, rapaziada. Ó lá. Circulei. 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 Vamos subir mais o nosso ponto. Vamos subir, vamos subir. É, mano, é mais fácil ficar circulando esses pequenininhos aqui do que aquele grandão. Tamo em 8 mil pontos. A gente é o Léo gostoso, lindão. É, tamo no 8º, no 8º no rank. A gente é o Léo gostoso, lindão. E eu vou subir, mano. Eu vou subir, eu vou circular isso aqui agora, ó. Ó. Se liga no poder que o Léozinho tem. Toma. Ó, sem ele me ver, ó. Sem ele me ver, gente. Ah, ele me viu. Ele me viu. Pá, peguei tudo. Tudo. Toma. Toma, toma, toma. Eu vou subir mais o rank. Cadê? Eu quero mais gente. Ele me ver, ó. Ele me ver. Eu quero mais gente. Eu quero mais gente. E aí, eu quero mais gente. Rapaziada, eu não acredito que minha câmera parou de gravar enquanto eu morri, porque o tanto que eu xinguei aquela minhoquinha, o tanto que eu xinguei essa minhoquinha... Não, vocês não fazem ideia. Mano, vamos analisar essa parte aqui do jogo que eu joguei. O primeiro maledeta aqui tava com 28 mil, eu tava com 24 mil. Mano, eu tô em segundo aqui no ranking, vocês tão me vendo? Olha o que essa desgrama dessa minhoquinha faz. Olha, mano. Mano, vocês estão preparados? Olha pra isso. Olha isso. Quem joga eslitério sabe que isso não se faz com uma pessoa que tá em segundo lugar no ranking. Esse fila da égua me matou. Olha isso. Mano, olha o que o desgramado faz. Ele não tem que viver no nosso mundo. Esse cara aqui, ele não é de Deus. Esse cara aqui tá fazendo o quê? Até agora acordado. Porque, mano... Na moral, são meia-noite e vinte. O que esse cara tá fazendo? Fala pra mim o que você tá fazendo. Mano, diz... Mano, como que eu tenho ódio de você? Se você é esse cara aqui e tá mexendo agora... Mano, eu tenho muito ódio de você. Sério. Seguinte. Se vocês gostam de vídeo de jogo no canal, se inscreve. Que eu tô jogando eslitério e tô jogando também free fire. Tô tentando postar todo dia, às seis horas da tarde, vídeo de jogo no canal. Eu sou essa pessoa aqui. Eu falo a verdade. Eu xingo. Às vezes eu fico muito feliz. Porque, mano, difícil as coisas quando você é feliz pra mim. Então, mano, se vocês gostam de ver esse tipo de jogo, desse tipo de pessoa jogando. Que essa pessoa sou tipo eu. Mano, se inscreve no canal que eu vou tentar trazer todo dia algum vídeo novo de jogo aqui pro canal. Tô jogando eslitério e free fire. Mano, tem muita coisa que eu quero fazer no free fire. E nesse eslitério aqui é só pra passar raiva mesmo. Então, se você vier pra ver eslitério, você não vai ver eu ganhando. Você vai vendo eu perdendo e ficando puto. Porque é assim que esse jogo faz as pessoas ficarem. Eu tava em segundo. Consegui ficar no rank. Vem a pota, meuquinha. Mata eu. Agora free fire não. Free fire é habilidade. Eu tenho habilidade. Então, mano. Se vocês tão gostando de vídeo de jogo no canal, às seis horas, mano. Já deixe like. Se inscreve aí agora. Ativa o sininho. Na verdade, nem ativa o sininho. Que eu sei que ninguém vai ativar esse sininho. Ninguém avisa ninguém esse sininho aí. Mano, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu tô muito feliz que, mano. Eu entrei em segundo lugar na posição do rank. Tô orgulhoso de mim mesmo. Eu acho que esse vídeo ficou grande para caramba. Muito grande. Mas, mano. Se vocês gostam, deixa o like que eu gravo mais. Demorou? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que eu sei que você não vai fazer. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Mano, se um dia eu te achar na rua, filho, eu te atropelo desgramado em mim, ó, filho. Eu te atropelo desgramado em mim, ó, filho, eu te atropelo desgramado em mim.